Salve, salve rapaziada do canal, tá começando mais um vídeo, eu sou o Léo, eu sou a Elisa e hoje a gente vai fazer um react da música do MC Caveirinha, afirma, saiu no canal do Encontro de MCs, é, saiu no canal da Encontro de MCs Produtora e é isso, vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo, só pra vocês irem lá, já sabe né, clicou, mas antes deixa aquele like, deixa o like, fortalece nós, entendeu, se inscreve no canal, tamo junto, reagindo ao pedido do inscrito e hoje como ela vai reagir ao MC Caveirinha, maloqueiro, dos bravos, tá ligado, mas vai vir de Juliette, tamo gravando esse vídeo no mesmo dia que a gente gravou os outros, porque tem que gravar sim né, porque a gente não tem muito tempo também, e é isso, vamos ver como que tá esse vídeo. Hoje a firma não tá mais a mil, hoje a firma já tá a milhão, os moleque andava de bike na comunidade, toca o foguetão, elas viu, nóis de CB mil, elas viu, nóis de robôzão, passo na quebrada, elas ficam molhadas, pousada nos mini, no bom, no pior vou passar, mó chave, mó black da hora, meia na canela, um narco e doze manos, relíquia daqui que eu também quero, aquele letreiro preto e amarelo, a quadrilha tem prata, também tem ouro, red com red, gelo de couro, se não tiver trás de maracujá, pega lá, pega lá, bala pra nós tomar, a quadrilha partiu, eu também fui e fecho o camarote, na avenue e torre de garrafa, só jogador caro que hoje é padrão, mas já foi funcionário, os bico sujo, pousou, quando nóis chegou na quebrada, é que os menor lançou, até loja milionário, os bico tenta entender, mas nunca entende nada, que o barraco na favela, virou goma na praia, que o barraco na favela, virou goma na praia, hoje a firma, o cara de soltão é foda, hoje a firma, não tá mais a mil, hoje a firma, já tá milhão, os moleque andava de bike na comunidade, torna o fogo e o tão, elas viu, nóis de se bem 1, elas viu, nóis de Robozão, passam na quebrada, elas ficam molhadas, pousadas nos M&E no boatno pião, hoje a firma, não tá mais a mil, hoje a firma, já tá milhão, os moleque andava de bike na comunidade, torna o fogo e o tão elas viu, nóis de se bem 1, elas viu, nóis de Robozão, passam na quebrada, elas ficam molhada, pousadas nos M&E no boatno pião, Pousada nos mínimos, moro fiel Reconetes, o moleque dos hits Então rapaziada, esse foi o vídeo Achei da hora ter a música, não é muito zoada não Gostei também da batida E é isso, tem muito o que falar não MC Kavenia sempre faz umas músicas assim da hora Ele, acho que ele deve ter usado até a referência do Neguinho do Cacheta Pra falar essa parte aí Hoje a firma não tá mais amiga, a firma tá milhão Porque o Neguinho do Cacheta tem uma música que é assim Mas, eu gostei sim da música Ficou da horinha, não ficou Não ficou ruim não, ficou boa Não ficou aquela música muito estouradona Mas também ficou aquela coisa muito presa ali, sabe? Ficou de boa Ficou certinho É isso mesmo rapaziada Eu também achei tranquilo também, da hora Dá pra escutar sim Então, esse foi o vídeo, certo? Já se inscreve no canal e deixa aquele like pra fortalecer Se você tiver alguma música aí em mente Que você quer que a gente reaja Deixa aqui nos comentários É bom que a música tenha um clipe Porque pra ver com clipe é bem mais da hora Pode ser forró Sertanejo Samba Axé Música antiga Música nova Pode ser qualquer música Nem eu? De 1900 e... Antigamente Falando igual meu tio De 1900 e antigamente Pode ser de qualquer época Não vai reagir Só você deixar aí a música, entendeu? Certinho Porque a gente procura e acha Que tenha um clipe, rapaziada Porque é bem melhor Quer dizer, família É Porque é bem melhor que tenha um clipe Que a gente... Só escutar a música assim Não tem muita graça Mas com o clipe fica mais da hora Então é isso Deixa o like aí Tamo junto